Música Ali são as flores de ipê, os ipês já estão começando a florir. Aqui é uma quadra, uma quadra bem grande, muitas árvores. Lá na frente a gente sai na BR 174, que é a estrada de Juína. E aqui é muito lindo, tem muitas árvores. Aí tem asfalto, mas não tem calçamento, aí a gente pisa nas folhas. Olha as folhas secas, que legal. Aí também tem algum lucho, que o povo é ceboso, mas aqui é maravilhoso. Olha que lindo, olha essas árvores. É uma quadra, aí a casa fica lá na frente. A pessoa é dona da quadra toda. A pessoa é uma pessoa feliz, que mora nesse quintal maravilhoso. Uma verdadeira floresta. Olha os pássaros. A pessoa está dentro da cidade, morando na floresta. É lindo demais. Olha que lindo. As árvores maiores, essas flores, olha. Os passarinhos estão mais do lado que mais. Maravilhoso. Um quintal desse é um espetáculo. Eu saio para as minhas caminhadas e aí acho algo muito lindo, muito interessante, como é essa quadra. E aí mostrando para vocês. E agora eu continuo a minha caminhada. E agora eu continuo a minha caminhada.